não né eu já vou vim aqui alertar vocês que eu gosto muito de vocês eu não quero que vocês se ferrem como eu me ferrei né porque a primeira vez que eu usei o quitarroda eu quase caí dentro que eu não sabia usar aí eu sentei ao contrário era para sentar do lado eu vim me invertir e não era para ter uma figurinha na parede mostrando como que senta aí não tinha né mas vou contar para vocês o que que é esse negócio roda a vinheta ai me lembrei que eu não tenho peraí que eu já vou botar o vídeo seus lindinhos vocês pensam que é fácil ser caminhoneira não é não ó às vezes tem gente que me pergunta um monte de coisa e agora eu me lembrei de falar a pergunta que mais me faz será o que que eu já vi de mais estranho na estrada que eu achei que eu achei esquisito então ó aqui cada lugar tem seus eu achei esquisito mas quem mora aqui pode ser que não ache porque lá embaixo em santa catarina não tem esse negócio é o banheiro quinta roda esse negócio é o na realidade no banheiro o vaso é um buraco no chão aí tu tem que ficar tá tipo a cocadinha ali e e tipo porque é um buraco no chão não é um negócio para sentar eu a hora que eu vi a primeira vez com meus amigos meu deus pensa na gargalhada nós baixemos a gargalhada né aqui nunca tinha visto agora eu até já me acostumei mas ó a gente a primeira vez que eu vi esse negócio eu tava vindo de santa catarina para sorriso e foi lá em sorriso a gente chegou tava eu outro catarinense e um gaúcho aí a gente carregou tudo na mesma empresa para sorriso daí ninguém nunca tinha visto vindo lá então todo mundo veio junto aí a gente chegou meia-noite naquele sorriso já tava todo mundo dormindo nossa já tava com o olho virado de sono meu pai cansada aí só no banheiro eu ia no banheiro mas eu sou os primeiros depois que eu ia que eu ia organizar as coisas primeiro aí eles foram e vieram rindo o que será né viram rindo porque viram que tá roda a primeira vez da vida e quem vê que não conhece pensa nossa que que isso é coisa de outro mundo aí viram para mim falar ou aline tu não sabe como é que como é que o banheiro ali aí o que como é que começaram tipo só mim aí tipo é começa de a começar a dar indireta mas não falava o que ela não falecer é uma patente que que é que tipo umas casinha né aí eles não é assim tá tá ai meu não sei vou lá ver aí eu fui lá ver meu Deus meu primeiro dia quase caí eu não sabia nem como é que sentava ali né quase caí aí depois que aí eu fui conversando nas estradas com os outros motoristas outros acredita que eu fui num posto e eles já acostumaram e eu fiquei de boca aberta né tá falando para todo mundo ou que eu fui num posto tal já já tinha ligado para todo mundo que o tubarão inteiro já sabia que o banheiro era não sei o que que eu já hoje a passar do rádio né até hoje eu vejo meus amigos as vezes eu falou aqui é aqui o banheiro é assim sabia é aí eles falam tu é doida não sei o que aí eles pegaram aí eu peguei né vi ali tudo aí que eles me explicaram que o nome daquele banheiro era quinta roda depois de tempo que daí eu fico falando com as pessoas e ela só tá me falando o que que é agora eu vou virar câmera e vou ali não posso mostrar para vocês que é esse dali é aqui em Rondônia aquele que os outros fica mais Mato Grosso esse aqui que eu tenho em Rondônia ali mostrar o quinta roda para vocês a ver como é que é para quem nunca viu para quem vai ver pela primeira vez que é um banheiro quinta roda a hora que eu vi pela primeira vez eu meu Deus que isso eu nunca tinha visto lá em Santa Catarina não tem olha como é que a gente é tipo um buraco no chão e aqui também ó ó aí é um buraco no chão e tem que ficar sentadinha cocadinha aqui e e daí aqui é normal igual as caixas que tem e isso daí eu nunca tinha visto a primeira vez que eu vi um desse lá em sorriso eu já viajei o Brasil inteiro só vim tipo no Mato Grosso esse tipo de banheiro lá para baixo eu nunca vi até se tiver se vocês escreveram um comentário para mim saber porque eu nunca é só aqui no Mato Grosso e aqui é Rondônia onde tem esse aqui que eu tô mostrando que é a segunda vez que eu vejo no posto então tá agora eu vou para lá para se levar de né tchau 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 tchau